Bom, o vídeo é importante. O Davi tá bolado e tá conversando com a Lady de novo agora lá no quarto fada, né? Já conversaram lá no quarto do líder. O Davi tá bolado por quê? Ele deu mais estalecas do que deveria em tese pra suprir a falta das estalecas da Lady. Por quê? A Lady usou todas as suas estalecas para arrematar o poder coringa, que é uma indicação ao paredão. E aí o Davi tá bolado do tipo assim, pô, eu te ajudei a você arrematar o poder e você vai usar o poder contra mim? É tipo isso, entende? Você acha que o Davi não esperava isso, né? Eu acho que ele não esperava isso. Por isso que ele acabou até ajudando, porque eu acho que ele não esperava de fato. E aí quando ele percebe que a Lady muda e além de mudar, ela confirma depois na cara dele que de fato ele é uma das opções. Enfim, aí o Davi fica meio bolado mesmo, né? Fica meio bolado porque ele ajudou. Por isso que eu falo, eu jamais ajudaria possíveis adversários pra arrematar o poder coringa, né? Mas é que eu acho que o Davi realmente não esperava que a Lady fosse nele, né? Mesmo já sabendo que houve esse voto dela e tal. Mas acho que ele não esperava agora, sabe? E tipo, a Lady pretende colocar ele se a Fernanda já estiver no paredão. E aí E aí